A atualização do macOS que vai chegar este ano para todo mundo, chamada Monterey versão 12, até que é bastante generosa em termos de compatibilidade com Macs. Ela exclui pouquíssimos modelos de Macs que são hoje compatíveis com a versão atual, o Big Sur 11, mas tem alguns poucos recursos que infelizmente vão ficar restritos a Macs com chip M1, com o Apple Silicon. Quem me conhece sabe que eu ainda não migrei para os novos processadores, porque o meu Mac principal é um MacBook Pro de 16 polegadas, ainda equipado com chip Intel, então eu não consigo demonstrar essas novidades aqui exclusivas do chip M1 para vocês, mas ainda assim a gente vai passar por elas neste vídeo agora. Vamos lá então. O primeiro recurso exclusivo do macOS Monterey 12 para Macs com chip M1 é o modo retrato no FaceTime. Então agora você vai poder habilitar durante videochamadas um modo que desfoca o seu fundo, deixando você mais em destaque com aquele aspecto bacana de câmera profissional, mas isso infelizmente somente nos Macs equipados com chip da Apple. O segundo recurso exclusivo eu já mostrei para vocês rodando no iOS 15 Beta, tem um vídeo aqui no card, que é o Live Text, que é o reconhecimento de texto e imagens por todo o sistema operacional, que no caso de iPhones e iPads vai requerer o chip A12 Bionic, e no caso de Macs vai requerer o chip M1. Então se você tiver um Mac recente rodando o macOS Monterey 12, você basicamente vai poder selecionar texto e imagens, ele vai fazer esse reconhecimento independentemente do aplicativo que você estiver rodando, você pode copiar esse texto, colar em qualquer lugar, ou até, por exemplo, já clicar no número de telefone para ligar para a pessoa, ou clicar no endereço para ser levado ao itinerário dele no aplicativo Mapas. Falando em mapas, eu também já trouxe para cá um vídeo sobre o novo aplicativo Mapas do iOS 15, que também estará no macOS Monterey 12, com boa parte das novidades compatíveis com qualquer Mac. Mas se você tiver um com M1, você vai poder navegar por algumas cidades com aquela nova representação 3D bacana que parece um game, e outra limitação que é um pouco esquisita para a chip M1 é o novo globo terrestre. Quando você dá zoom out no mapa, você vê a Terra em 3D ali, sei lá porque a Apple está restringindo isso para o chip dela. E por fim, ainda bem que não foram muitas coisas, a Siri com processamento offline, inclusive o modo de ditado offline também, com processamento local no Mac, vai requerer um chip M1, mas isso não importa tanto para a gente, porque essa novidade da Siri, infelizmente, de início não vai estar disponível em português, a gente também tem um vídeo aqui no canal todo sobre a Siri funcionando offline em inglês e em alguns outros idiomas inicialmente. Mas é isso, concordando ou não com essas limitações impostas pela Apple, esses são os novos recursos do macOS Monterey 12, que só vão estar disponíveis em Macs com chip M1, ou mais recentes, é claro, porque em breve a gente deve ver aí M1X, M2 chegando, então todos esses novos Macs com Apple Silicon. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa um joinha aí, compartilha ele com parentes e amigos, e se não for inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que novidades pintarem por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima!